Música Converso agora com o Alexandre, que é mantenedor aqui do Colégio APG, mais um festival de teatro 24. Eu estava conversando com as professoras Rogélica e a Tatiana agora, e eu terminei falando justamente que vocês começaram em teatros, alugando teatros da cidade, e dos anos para cá vocês transformaram o quarto andar, o andar do ginagem, num grande teatro. Isso é uma conquista e deixa tudo muito mais efetivo mesmo. A equipe inteira, o colégio inteiro, se envolvendo nesse projeto, não é, Alexandre? Então, são 24 anos fazendo um festival de teatro. A gente tem mais ou menos, quase o mesmo tempo do FESET, que é um festival da cidade onde é reconhecido, inclusive peças de fora e tal. Então, é muito tempo que a gente faz um festival de teatro. E há 24 anos atrás, a gente já pensava na habilidade de trabalhar em grupos socioemocionais, lidar com emoções, lidar com relacionamento, lidar com as dificuldades. Tudo isso já era uma preocupação há 24 anos atrás. Então, a escola tem essa preocupação. Não é só preparar o aluno para o Enem, e a gente foi mais uma vez primeiro lugar no Enem. Saiu hoje, saiu hoje. Saiu hoje. Então, obviamente que a gente está muito feliz do resultado do Enem. A escola ficou em 29º lugar no estado de São Paulo. A escola ficou muito bem posicionada. Todo ano a gente está subindo. Mas a nossa preocupação foi incentivar a cultura, incentivar a leitura, incentivar as artes. Então, a escola tem violão, tem dança de rua. Tem uma série de atividades. Tem o teatro como atividade optativa, e a gente vai participar do FSS na semana que vem. E tem o festival interno no currículo da escola, que é o festival de teatro, que é fruto de um trabalho que envolve leitura dos textos clássicos, feito dos alunos do sexto até o nono ano. Eles fazem leitura, depois eles fazem as produções dos roteiros, depois eles fazem as criações de figurino, depois eles definem quais são as músicas, a soroplastia. E aí eles vêm apresentar aqui para os pais o que é um show. É um show. É muito legal ver essa trajetória. É impressionante. Eu fico sem isso e preparo eles para a vida. E vocês, além de potencializar as habilidades deles, porque eles não precisam só atuar, cada um dentro da sua. Porque ele tem a aptidão e a habilidade, onde ele se sente confortável, mesmo no conforto com muitos desafios. Mas é um exercício para a vida. Então, você passar o sentimento, passar a emoção, se postar no público, poder falar para o público de 300 pessoas. Eu não tive essa opção quando eu fiz fundamental médio, que no passado chamava de ginásio, ensino médio, na verdade era colegial. Então, a gente não teve essa opção. A gente aprendeu a falar em público no erro, no acerto, normalmente na faculdade ou no trabalho. Quer dizer, eles com 11 anos, eles vêm aqui para o palco, com o público de 300 pessoas, se preparam. A gente contrata diretores para cada ano. Então, eu tenho um diretor de teatro, os alunos do sexto ano, um diretor de teatro, os alunos do sétimo ano. Vão trabalhar técnica, vão trabalhar respiração, postura em palco. Então, é uma formação... Compreta. Fantástico. Compreta. E trabalhar em equipe. Eles trabalham aqui porque a gente sabe que é um grande problema hoje. Gestão, liderança, tudo isso, eles estão trabalhando nesse festival de teatro. E, na verdade, hoje são o quê? Quatro dias? Quatro dias. Nós somos o nosso último dia. Quatro dias. Quatro dias. Hoje nós tivemos aqui, provavelmente, quase 250 alunos fazendo apresentação. Olha só. Então, foram em torno de umas 20 peças apresentadas. Aí nós tivemos dança de rua porque a gente ganhou o prêmio do melhor dança de rua da cidade que eles vieram apresentar aqui. Aí teve o coral apresentando que a gente faz apresentações também das outras áreas artísticas. Teve dança de rua, teve coral, teve violão. Então, realmente, é uma semana para comemorar a arte. É uma estrutura. Isso mostra o respeito ao trabalho deles, o que eles realizam. Isso é o jeito padrão Jean Piaget de respeitar e está aí para a toa primeiro lugar mais uma vez no Enem. Parabéns. Obrigado, Fabio. Tatiana é professora de português, que é sempre uma aliada, vamos dizer assim, os professores de línguas, principalmente português, tem a Atenha de estrangeira também, que faz parte sempre do festival, mas uma aliada para vocês. Que é a base de todo o trabalho. É. Sim, com certeza. porque a gente fala teatro, é lógico que eles têm a aula terceirizada, aula vulsa, aula extracurricular de teatro, mas o teatro faz parte de um dos projetos da escola, inclusive para trazer... Projeto de língua portuguesa. Exatamente. Como que é feito? Como vocês apresentam esse projeto para as crianças, para os alunos? Chegou o colegiado, não quero que fale crianças. É. Para os alunos, como que é recebido por eles? Então, o festival, ele é dividido em duas categorias, o Infanto Juvenil e o Juvenil. Infanto Juvenil, o sexto e sétimo ano, e o oitavo e nono ano. E ao longo do ano, é feita a seleção, escolha dos paradidáticos. E nós dividimos entre as turmas, geralmente é feito por sorteio. E a partir da leitura desses paradidáticos, os alunos criam e adaptam um roteiro com a condução da professora de língua portuguesa, por série, no caso. O auxílio também da Angélica em relação aos parâmetros deste roteiro. E à medida que esse roteiro é construído, os papéis são distribuídos entre os alunos, por escolha, por escolha deles. Isso tudo é feito, apresentado por eles na sala de aula e coordenado através de você, que vai desfixar isso e adaptar para o modelo de teatro. Ah, sim. É toda uma linguagem. Porque tem textos, o texto está ali no papel, através da produção textual deles. E aí a gente passa a viver isso, a colocar toda essa escrita, toda essa ideia produzida pelos grupos de pé. E aí eles passam a viver essa obra. Porque ler é importante, já é mágico, a gente visualiza. Mas quando o aluno, ele tem, ele consegue viver a obra, ela se torna inesquecível. É muito interessante, porque é um projeto que mobiliza a escola toda. É todo mundo envolvido nesse trabalho. Da Angélica, que coordena a parte de teatro, professores, coordenação diária. E potencializando as habilidades deles. Porque às vezes uma pessoa não é boa para atuar, mas ela pode ficar na produção. Que também é muito importante dentro do conjunto. Aí trabalha em equipe, em si. Ele é colocado à prova. Tem equipes que a gente escolhe de trabalho e tem equipes que a gente não escolhe. E, no caso, eles não escolhem. E eles têm esse desafio de aprender a conviver e a criar nesse coletivo. E o tema? Como que é dizer? Quem escolhe o tema? Como que é resolvido o tema? Porque aí existe um tema cada ano um tema diferente. O tema de hoje, desse ano, é qual? Cada ano tem um tema diferente, em específico. Este ano, há várias obras apresentadas, por exemplo, com as salas de hoje. Nós vamos ter memórias póstumas de Brascubas. E alguns alunos adaptaram Brascubas para o sertão. Para o sertão, eu sim, inclusive. Foi adaptado para o sertão. Então, é uma grande releitura, né? E é uma grande obra, um grande desafio para uma série como o oitavo ano. E eles conseguiram fazer isso com bastante brilhantismo. estimula o estudo, a língua portuguesa, a leitura. O autoconhecimento. O autoconhecimento. O se expressar também, que é muito importante. A se voltura. E a Angélica, a gente está falando desse festival, que ele é feito a partir de que série? De sexto. De sexto. De sexto ano. E encerra-se no nono ano. No nono ano. Mas tem os alunos que podem escolher para fazer teatro. Aí são os aprofundamentos, né? Eu trabalho aprofundamento desde a educação infantil até o ensino médio. O núcleo. Eu acabo esse festival. A semana que vem eu já encaro o F7. Esse ano nós estamos com... Eu gosto muito dos clássicos. Então, esse ano, a gente vai colocar em cena antigo, na de Sófocles. Olha, isso aí é mais profundo. Eles são premiadíssimos, o F7. Parabéns, mais uma vez. Ah, obrigada. É muito bom a gente ver essa mistura da sala de aula, da linha acadêmica para a arte e que não existe outra possibilidade se não tivesse a união. Não é verdade? Ah, é um grande relógio. Essa equipe é maravilhosa. E eles trabalham, né? Com tanta sincronia para chegar nesses alunos e se fazerem entender. Então, assim, eu quero parabenizar para toda a equipe do Jean Piaget. É, maravilhosa mesmo. Antigamente, era feito em teatros da nossa cidade. Hoje, já há uns anos para cá, eles transformam o ginásio deles num grande jato. lá. Exatamente. 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 Obrigado.